E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fivey, trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui Um novo modo que eu inventei aqui Eu não sei se alguém já fez isso, mas eu inventei, eu vou falar que eu inventei porque eu nunca vi Que é o seguinte, uma vez a galera tinha me dado essa ideia há muito tempo que eu tinha pedido ideias de vídeo E é um modo hardcore, não sei se vocês já notaram alguma coisa aqui Mas vocês podem ver que o meu boneco em cima está sem a vida Não está aparecendo a barra de vida dos meus amigos Tem como eu ver? Tem, se eu clicar nele aparece aqui no canto Mas mesmo assim é uma parada bem difícil de você se concentrar no meio de uma team fight Uma hora de mais concentração Então o que acontece? Eu vou jogar assim, os minions também não tem vida Então eu não vou saber se eu estou farmando Se eu clicar no minion tem como aparecer ali também Então é um nível de concentração que eu vou ter que ter dobrado Porque se eu estiver aqui correndo assim, lutando Eu não vou saber se o meu aliado está com pouca vida Eu vou ter que clicar nele, dar uma olhada lá em cima Ver mais ou menos a vida dele e por aí vai Então é um modo hardcore Eu não sei, eu acho que tem uma forma de tirar isso aqui De tirar tudo da tela Eu acho que tem um negócio desse de tirar Depois eu vou ver E caramba, meu suporte nem conectou Deixa dicas aí, coisas que eu posso fazer nos comentários Para ficar mais hardcore E por que eu peguei Sivir? Sivir é um boneco que farma fácil Então eu falei, mano, vou começar com esse boneco aqui Porque quando eu pegar um certo item Eu simplesmente vou usar minhas skills e vai farmar Olha os minions Chega a bugar minha mente Eu não sei, eu tenho que clicar neles para saber a vida Está vendo? E pô, como é que eu vou clicar em todos, toda hora? Não é fácil, né? Pode até parecer que é fácil Mas não é Peguei os três ali, mano Agora esses aí eu não sei se estão morrendo Devem estar Devem estar morrendo Um detalhe Não aparece minha mana também, né? Meu amigo Mano, estou pegando mais farm do que... Ih, morreu aquele minion Olha isso Eu não sei onde estão meus minions Onde estão os caras Eu fico meio bugado, cara Esse aqui é dos caras O azul é dos caras O vermelho é meu Caraca Mano Que bug mental Eu estou jogando aqui no bot É o Zebarda Ele falou que quando tivesse um minion para pegar Ele ia pingar Então eu vou ter que ficar ligado nos pings Tá? Como eu falei Dá para você ter noção dos minions Porém, você tem que clicar neles Um detalhe, né? Eu tenho que ficar olhando aqui embaixo A minha barra Eu não estou acostumado A barra de mana A barra de mana Você olha no boneco, né? Bora A gente está com um de farm atrás do cara ali Meio complicado, né? Bora Eu tenho que ficar de olho na catapa Será que eu pego catapa sem ver a vida, mano? Pegamos Pegamos, meu irmão Ah, tem um minion aqui, mano Não, ele tem bastante vida ainda Meu Deus Será que ele está morrendo? Meu Deus Será que ele tem 24 de vida, cara? Tipo, não tem como eu... Ah, errei o bagulho Caraca, mano Eu estou muito perdido, cara Cadê minha mana? Deixa eu usar um biscoito Eu estou muito perdido, cara Eu não sei a vida do cara Ah, e um detalhe Eu vim de TP Porque o que acontece? Eu não vou ver a vida da rapaziada Então não tem como eu saber Se eu vou estar... Se eu vou estar curando na hora certa Entendeu? Mano, eu estou pegando as catapas Olhando aqui em cima a vida, cara Caraca, que difícil, mano Eu não consigo enxergar os minions direito Eu enxergo os minions Porém, eu não enxergo Como que eu posso dizer? Vou comprar esse aqui Qual que está morrendo? Como que está as paradas? Eu não consigo enxergar direito Mas isso é tudo uma questão de costume Se o jogo fosse assim sempre Talvez eu conseguiria enxergar Entendeu? Mas de certa forma É um modo hardcore Eu acho que se eu tirar isso aqui, mano Eu não consigo clicar em mim Para ver minha vida Aí seria... Surreal Eu não queria saber A não ser que eu tivesse que calcular com alguém E falar assim Ah, eu tenho vida Eu não tenho Entendeu? Tipo ali na luta Eu tenho que ir lá Clicar neles Saber a vida deles Tá ligado? Para eu chegar de boa, mano Outra coisa, rapaziada Que eu acabei esquecendo aí E vocês também esquecem, rapaziada Galera que puder deixar o like Ficou muito agradecido aí Nos meus últimos vídeos Eu sempre estou perguntando A galera que está esquecendo De deixar o like E a galera fala Pô, se você não pedir Eu não dou o like Porque eu esqueço e tal Não sei o que Isso aí é normal, rapaziada Então por isso que eu vou pedir agora sempre Quem puder deixar É nóis Morreram lá em cima Cara, não estou sendo capaz De acompanhar o bagulho, mano Não estou sendo capaz De acompanhar, mano Farm Com Com olhar minimapa Tocou de farm 28 e ele está com 35 É, imaginei que seria assim, mano Eu imaginei que seria essa dificuldade, mano Mano, eu nem sei a vida dele Cara, que ele está com muita vida ainda E eu Caraca, mano Muito difícil, cara Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar Minha vida A vida do cara Essas coisas Mas eu realmente não estou, cara Eu não estou conseguindo acompanhar Não estou Sei lá Eu não sei para onde eu olho Se eu olho lá para cima Se eu clico no cara Eu vou ficar com o mouse nele Está vendo? Ele está com 300 de vida Ele está com quanto? 500 de vida Já curou para caramba Mano, como é que eu vou matar Esse Singed aí na hora da treta? Eu usei a habilidade Para garantir Eu sabia que tinha pouca vida Com a tapa Ih, carai Minion morreu Ele nem vi Nossa, o bagulho pegou em mim, mano Ah, vou usar isso aqui Para farmar, mano Eu não quero nem saber Não dá para ficar clicando Não Cara, olha Eu não estou vendo a vida dos minis Eu estou com 44 O cara está com 49 Que? Mano, a Soraka roubou o dragão? What the fuck, mano? O que é isso? Ai, que por que eu peguei esse V? Eu vou pegar aqui, ó Vou fazer isso aqui, ó E vou puxar todos os minis, irmão Eu não estou nem indo Eu não quero nem saber Qual que eu vou pegar, mano Ó Mano, eu pego mais catapa aqui Do que normal, mano Pelo amor de Deus Ele está com quanto de vida Tem um pike aqui Semana está acabando Que eu estou vendo Ah, ele está pingando para eu farmar Mas eu tenho que olhar antes, cara Cadê a vida? Onde que pega a barricada? Ah, pegamos barricada Cara, eu tenho que ir B, mano Eu tenho que ir B Pô, seria muito melhor Se eu estivesse em cal, mano Pronto Beleza Eu acho que eu não vou precisar da TP Eu puxei a wave Vamos ver se ele vai vir Não, beleza Ah, Soraka contera ele com o silence Beleza A Kinder tirou a pink ali Eita, sai, sai, sai Deixei base, rapaz Pelo amor de Deus Eu preciso comprar item Bora comprar esse aqui Que a gente vai ter Teoricamente, mano infinita, irmão Vou comprar esse aqui E deixar meu biscoito Bora Minha mana já está quase full Eu vou dar TP Porque eles puxaram a wave Pelo menos aparenta Eles estarem puxando a wave, né Eu não sei exatamente Mas eles puxaram Beleza, alguém morreu Morreu os dois Eu nem vi, cara Vou bater na catapa, irmão Eu só bato na catapa, irmão Olha isso Não dá pra saber O que é minion meu O que é minion do cara Eu sou... Caraca, que da hora, mano Tem que ficar de olho também Nos minions Se eles estão morrendo, mano Eu não sei aqui Não dá pra saber Se é barricado ou não Pelo número Dá pra saber, né Mas eu não sei, né Ah, SV eu pego aqui Puxar wave Farmo rapidão E agora Quem tá sem vida Meu, matei os cara Boa, 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 boa Tu viu que ele estava Ele estava pingando No carinha E eu não sabia da vida Eu não sabia da vida Do maluco, tá ligado Eu não sei se o menino Tá morrendo Bora Vou fazer um bait aqui Ainda tem 400 de vida Esse aqui ainda ele te pegar No Ezinho Show Cara, eu não sei se eu tô morrendo Mas Como é Mano Juro por Deus Eu não vi o Caim Eu não vi que tinha um Caim Na briga Juro que eu não vi que tinha Caim, mano Eu só lutei Cara Nem vi Que o Caim Tava ali Na humilda Cara, eu nem vi que tinha um Caim na treta Rapaz Que isso, cara Que bagulho estranho, irmão Que bagulho estranho Cara, eu tô com mais farm Tudo bem, é uma CV, mano Já falei várias vezes Em vários vídeos Várias paradas Você vira um boneco Muito tranquilo de farmar Por isso que eu peguei ela Da próxima que eu tentar fazer Se a galera curte Se a galera der bastante like no vídeo Curtir Pedir mais Eu vou tentar fazer mais Eu vou ver se tem algum jeito De deixar um pouco mais de hardcore Mas de uma forma Que também não fique impossível Que assim, cara Eu já tô achando muito difícil, mano Na moral Eu tô achando muito difícil Beleza Eu peguei todos os minions, mano Eu tô pegando mais minions Do que o normal Vou dar o coisa pra Soraka Pra Soraka correr mais Eu matei um, irmão Matei um Tá vendo? Na hora da luta Não tem essa De ver a vida do cara Não tem essa, mano Você só vai, filho Não tem como você saber Se o cara tá morrendo Se o cara não tá A gente tá estompando o jogo, mano Ainda bem Ah, ele acabou matando alguém Não, ele não matou ninguém Beleza Morreu O Heimer morreu E eu não sabia Se tinha sido aqui ou lá Eu não consigo enxergar a vida direito Tranquilo Mano, eu tô pegando Juro por Deus Eu tô pegando mais catapa Do que com a vida, mano Tô pegando mais catapa Do que nunca Incrível Incrível, irmão Eu não pego catapa Aqui eu tô pegando tudo Cadê? Eu vou vender Eu vou vender o biscoito Pegar crítico Bora Cara, acho que eu vou lá pro top, mano Timo Vai bot Eita, carai Vai dar ruim Segura bot Kindred Rapidão Minha torre tá caindo Não Rotacionar Porque não tem drag E tem arauto, mano Aí, tô pegando Mais do que nunca Irmão Deixar uma pink ali Tem um cocô Mas não custa nada Pelo menos a Kindred Pega aquela XP Aqui já pegou as barricadas? Já São 15 minutos Já nem tem mais barricadas Agora a gente Meio que rotaciona, mano Isso aqui eu vou jogar Try Hard, mano Rotação Try Hard, mano Rotação CBLON Não tem essa, não Não tô vendo a vida dos caras Não tô vendo nada Nunca sei se eu tô morrendo De verdade Eu não tô Não, tá bom Caraca, tão fechando o time ali, mano Caralho Ele não tem objetivo A gente nem chega lá Tá ligado Então é melhor a gente tentar fazer isso aqui mesmo Deixa eu ver a vida dele Mano, imagina jogar Jungle Pra você esmaitar as paradas Essa é interessante, mano É, isso aqui já é nosso Pelo menos eu acho É nosso Cara, eu acho que eu vou pegar um Red aqui Eita, caralho Aqui dentro pode eu estar Mano, eu não sei o que tá acontecendo Eu só tô indo Nem sei se é pra lutar Caraca, eu batei Eu nem sei se era pra lutar Assim, se a gente tinha capacidade De lutar Eu só fui Confiei na caldo do meu time, mano Meu time tava indo Pelo menos eu acho que tava indo É estranho Porque você não vê os Ih, eu vou aproveitar E pegar esse aqui também Eu acho que a Kendrick Não vai ligar muito, não Você não vê a vida do seu time Se eles tão indo Se eles não tão indo Você só vai, irmão Tem Minion aqui pra eu bater Tem Torre aqui? Tem, mano Ih, carai Acabou o Minion, mano Ainda tem bastante vida A torre Beleza Levamos a torre Tá bom, cara O jogo tá stomp, mano Bora Se pá, eles dão até FF aqui Ó, gente Bora Tá vindo uma wave aqui na T2 Tá bem aqui Eu vou puxar ela, cara Pra quem não sabe Pra você saber Onde a wave tá vindo É só você olhar Pra sua própria wave, tá? Ah, não usei meu É, aí trolei Tá bom Não posso bater nela Porque eu tô de head Não a torre vira em mim Tranquilo Aqui, ó Drag de lo fuego É, eu aperto o A Deixa eu batendo, irmão Tem caô, não Tem head aqui? Não Nem sei se eu tô fazendo Se tá matando Bora Bora Cara, é da hora Jogar assim, mano Da hora Sério, é legal se vocês fizessem isso Mas com amigos de vocês Tá ligado? Imagina, o time inteiro assim Mano, vocês iam ficar louco, mano Incau deve ser muito engraçado Tipo, mata ele Mata, não mata Corre, não corre Cura, não cura Tá ligado? Ia ser engraçado, mano Na moral Ah, o time tá ganhando Lá do cara, mano O cara foi executado Mas tá ganhando, irmão Bora pro gumizão Brabo Carai, que vontade De dar um TP naquele bot ali, mano E pegar aquele campo lá Porque... Ah, mas o campo é da King Deitar, mas alguém vai pegar deles Tá ligado? Ainda bem que eu não dei O Paik lá Tava lascado, irmão Morreu, mano Sei que morreu Eu vou batendo Eu nem clico pra ver a vida Eu só bato Aí também eu tô forte, né Então fica mais fácil, né Obviamente Ah, 149 Mesmo farm que o cara Mecanizada Esses catapas tão vindo, irmão Nem sei a vida que ele saiu 700 de vida É, tô sem meu shield aqui, cara Ih, a torre caiu, irmão Tem uma marca lá pra Kindred, tá ligado? Pega logo lá Nem sei se tá lá ainda, né Mas... Aqui vai nascer um Red É, vamos puxar essa Wave Nib, ele tá aberto, mano Só que tinha pouca gente pra juntar Cadê? Quem é o meu time? Mano, eu não tô sabendo Eu não tô sabendo lidar com isso aqui, cara Eu não tô sabendo Quem que tá morrendo Quem é do meu time? Quem morreu do meu time, cara? Vai sorar, cara Aqui, ó E essas maquininhas do... Tô tentando matar as maquininhas, cara As maquininhas do meu time, cara Fala a verdade Tô jogando isso aqui Meio que na sorte, irmão Na humilda Tranquilo Tá na hora de B Tamo 7-0 Ai, meu Deus Por favor Não vem olhar aqui, não Tá bom Eita Que Endredzona ficou O que que eu posso fazer aqui, cara? Deixa eu dar uma olhada no time deles Ah, vou meter um Anjo, eu acho Porque o Anjo Ou uma Sedenta A Sedenta vai me ajudar a curar O Anjo, ele vai me ajudar Se alguém tentar me estourar, né? Não sei se é fácil Os caras conseguem me estourar, não Mas vai me ajudar De qualquer forma Ah, não vou atrás dele, não Cadê a vida dele? Aquele aqui Uma killzinha assim pra mim? Ah, ia cair pro time Mas tá bom Conseguiu pegar aqui Tá tranquila O time demorou muito Pra matar ele, cara O 5G é muita vida, irmão Eita Mataram o Remendão lá, mano Será que a gente chega? O Kayn vai tá no meio do caminho Não, tem que tomar cuidado Não, ele tá ali embaixo Beleza Nem viu Ai, nem viu Nem sei, irmão Só que só cliquei pra andar Ah, foi esse, irmão Os caras tão muito perdidos, mano Mas também a gente tá muito forte, né? Caraca, eu tô 9-0, irmão Que isso Se eu tivesse jogando com vida Eu não estaria assim Acho que eu fico mais safe, sabe? Mas não me arrisco tanto Eu acho Não sei Não sei dizer, não Tem um Draga Esse aqui é uma Pink? Não Será que alguém vai passar aqui, mano? É mais fácil aqui, mano Aqui, ó Tô sem ult, mano Eu só usei o Shield na ult da... Da Kayn e acabou, mano Eu não sabia se ia pegar em mim Mas usei Não interessa, mano Achei que tinha a Blue ali também Bora Só fazer Baron aqui e levar o jogo Cara, 11-0-10, mano Meu amigo Ó o Baron também Imagina fazer isso aqui sem... Sem Smite É um perigo, irmão Sem Smite, ó Sem ver a vida com Smite, né? Sem Smite é sacanagem, né? Claro que é um perigo, pô Bora pro Anja O Anja agora Eu acho que a gente pode se arriscar mais um pouco O Kayn é um carry deles, assim, né? É um assassino que eles têm lá Mas, pô Que, tinha um Singed aqui? Nem vi Aí tô trolando Mas, pô, o cara tá 0-7, irmão O que que o cara fazer, mano? Caraca, vai nascer um Red lá Eita, cara Tô muito forte, mano Cara, a gente pode puxar o Mid Pode puxar o Mid Tranquilamente Qual é a vida dele? 1.300, né? Aí ele foi pro outro lado Sei que tu, eu Sei que tu, eu Porque ele correu, olha Mas correu com vontade, irmão Falecido Eu nem preciso olhar a vida Eu tô tão forte Que eu nem olho a vida do cara Só deixo batendo Ih, morreu Mandou a WB Cara Tipo, é uma sensação muito estranha Porque você não sabe Quem tá morrendo Você só usa as paradas Por exemplo, ali Eu tô aqui um Q Eu não sabia que eu Se eu acertasse o Q Eu ia matar o cara Eu fui no Instinto Eu achei que dava e deu Tá ligado? Um hack e a soraca Cara Que Hardcore A partida foi fácil Mas Jogar assim é difícil Caraca, não honrou Que isso? 2 honras Cara 13-0-10, irmão Tá bugado lá Eu não consigo clicar em nada Tá bugado Mas é, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aí Mais coisas que dê pra deixar Um pouco mais Hardcore É óbvio que é na zoeira Tipo, não é porque eu tô se jogando Sem ver a vida Que eu sou melhor que o cara Que tá vendo Não tem nada a ver É pra jogar na zoeira É um teste Vocês podem fazer com seus amigos aí Tá? Não esquece de deixar o like Se você gostou Pra ver se eu trago mais coisas Parecidas com isso Que é um bagulho diferente Né? Eu não Que eu nunca vi assim Nunca tinha visto Eu sei que dava pra fazer isso Eu já vi isso em outro jogo Eu vi um cara fazendo Fortnite uma vez Há muito tempo Eu queria fazer no LOL E dessa vez eu trouxe Beleza, rapaziada? Não se esquece também Que eu faço live de segunda a sexta Na StreamCraft Beleza? O link tá na descrição E até o vídeo de amanhã Tchau